Eu tenho aqui alguns livros para vos mostrar, neste âmbito do livro-objeto, cujas decisões em relação ao seu formato contribuem também para a própria leitura. Um deles é este livro, não sei se se calhar não deveríamos chamar-lhe livro, até porque tem um formato de acordeão, é um desdobrável, pertence a uma coleção chamada Desconcertinas, neste caso chama-se Outuno, o título deste é Outuno, e a forma como ele foi concebido contribui exatamente para a leitura dessa mensagem. Há aqui uma relação muito próxima entre a escolha do formato e aquilo que eu quis transmitir como autor. Ou seja, o livro foi imaginado para ser lido, se for este o caso, se for essa a decisão do leitor página a página, neste caso tem uma sequência de leitura semelhante a um livro encadernado, em que as páginas se viram uma de cada vez, mas este objeto pode também ser apreendido numa outra fase da leitura, desta forma assumindo uma divisão entre dois momentos. E portanto, neste caso a própria história é criada para ter em conta também, tendo em conta esses dois momentos, e a história é criada para produzir esta sensação de que há uma espécie de primeiro ato, que se desenrola nesta face do harmónio, e que depois tem um segundo ato de conclusão nesta face. E portanto, todas estas decisões tomadas como ilustrador e como designer, e aqui de facto mais uma vez as fronteiras se diluem, como eu acho que deve ser posta em prática neste processo de criação de um objeto, que seja um livro mais convencional, seja um objeto deste género, estas decisões e estas fronteiras deixam de fazer sentido, porque todo o pensamento que é colocado aqui ao serviço desta obra deve ser posta em prática a pensar na experiência final do leitor. E portanto, também há aqui uma decisão em relação à concepção deste objeto, que é de uma aproximação também à linguagem cinematográfica, ou seja, cada uma destas imagens pode ser vista como um frame, cada uma desempenha uma função isolada, mas ela, ao abrir cada uma destas imagens, ao abrir este objeto, depois tem uma relação muito próxima com a imagem que a precede, e a imagem que lhe sucede, e portanto tudo isto são ideias que devem ser tidas em conta ao trabalhar livros objeto. E portanto, mais uma vez, a importância do design, a importância da concepção artística, seja no domínio da ilustração, no domínio do design, ou até no domínio da concepção da história, neste caso não há texto, mas existiu uma espécie de guião, tudo isso deve ser tido em conta com o objetivo de criar um produto, um objeto artístico, que tem como principal função a transmissão de uma ideia, de uma mensagem para um leitor. Ainda no domínio dos livros objeto, existe também esta coleção, uma coleção de mapas ilustrados, que foi publicada também, é publicada pela PatoLógico, e que tem no seu interior um desdobrável, e esse desdobrável tem de cada lado seis sítios que são retratados pelo autor, que depois se abrem num mapa que mostra, portanto, aquilo que é a planificação da cidade. E aquilo que a premissa desta coleção é dar aos ilustradores um espaço próprio em que são autores tutais, em que eles ilustram e escrevem os seus próprios textos dedicados à cidade onde vivem, de forma a dar a conhecer essa cidade de um ponto de vista muito pessoal. E, portanto, aquilo que nos interessa na coleção não é tanto saber o que são os sítios turísticos e o que são os pontos de interesse mais alargados, mas sim aqueles que são os locais com uma importância pessoal para esta pessoa que foi convidada a fazer este trabalho. E, portanto, interessa-nos mais saber os sítios onde costumam ir, mais isolados, mais íntimos, que possam ser utilizados até como pretexto para falar um bocadinho também do que são estas pessoas a nível pessoal, estes artistas de uma forma pessoal. E, portanto, esta coleção foi criada, todo o formato que foi concebido foi criado a pensar exatamente nestas premissas, neste objetivo que a coleção tem e, portanto, tinha de ser posto aqui em prática um formato que, ao mesmo tempo, tinha de dar a conhecer uma cidade através do seu planeamento, daí a abertura deste desdobrável para mostrar o mapa, mas também tinha de haver um espaço próprio para que estes 12 sítios que cada ilustrador vai descrever tivessem também uma forma de serem vistos individualmente e que depois podiam ser apreendidos também em conjunto ao abrir o desdobrável. E, portanto, este é mais um exemplo de uma coleção, de um objeto, que foi pensado tendo em conta o âmbito em que se insere, não só no nosso catálogo, mas também neste domínio dos guias, porque este também é um guia, embora não seja um guia turístico, que é uma espécie de guia afetivo de uma cidade, mas é essa característica que acabou por definir, foi essa característica que acabou por definir as decisões, as escolhas do ponto de vista do design. Tenho também aqui um outro exemplo de um livro-objeto, ou seja, um livro cujas características fogem aos livros convencionais de encadrenação cozida e com uma lombada. E é este caso de um livro que se chama Eu Vou Ser, que surge na sequência de outras publicações que já tivemos, de uma coleção que existiu, que tínhamos na editora com este formato de flatbooks, creio que se pode chamar assim, em que as páginas podem ser viradas por partes, de maneira a produzir combinações diferentes entre cada página, criando conjuntos surpreendentes à medida que se vira cada uma destas secções. E ao mesmo tempo o texto também pode ser combinado da mesma maneira, portanto o efeito de leitura é surpreendente porque cada página pode manter uma parte estática, mas a simples viragem de uma secção permite uma combinação que alarga os sentidos da leitura de uma forma muito rápida e muito ampla também, porque as combinações neste livro podem chegar às 4096. Para além disso, estamos também, aquilo que eu estou a mostrar-vos aqui é uma maquete, ainda está em produção este livro, ainda está a ser imaginado aqui por nós, portanto isto não é o objeto final, o que mostra também a importância dos testes neste domínio do design e da concepção deste género de livros, porque todas estas soluções que aparecem aqui do ponto de vista formal têm de ser testadas. Eu posso dar-vos aqui um exemplo curioso que é o desta página que está aqui segmentada mas que não precisa de estar assim, isto foi um erro da gráfica, ou seja, esta página deve ser uma página única e portanto porque não faz sentido estar a segmentar esta primeira página do livro, porque toda ela deve ser virada de uma só vez. E portanto isto são erros que acontecem neste processo, nesta fase da produção que dão importância de facto à criação das maquetes e à experimentação para que se perceba que todas estas todas estas decisões que são pensadas de uma forma teórica inicialmente, por mim como ilustrador, por mim como designer, pelos meus colegas na editora, depois poderão ter uma aplicação prática eficaz.